Eu voltei, gente, tirei uma semaninha de folga, porque é bom a gente sempre dar, fazer umas paradinhas estratégicas. E foi o que eu fiz, tirei uma semaninha, dei uma descansada, descansei as minhas mãos, descansei minhas cordas vocais e agora estou aqui de volta. E eu quero começar a semana falando sobre aquele assunto que incomoda a gente pra caramba e a mulherada pergunta muito. Que é a questão do medo, medo de você sumir e de repente ele não vira atrás de você. Esse é o medo que corrói a mulherada. Todas elas me perguntam, Fernanda, e se eu sumir e ele não vier atrás de mim? Eu vou ficar muito mal, Fernanda, eu não quero, eu quero que ele venha atrás de mim. E se ele não vier, Fernanda, o que eu faço da minha vida? Bom, é simples, se ele não vier atrás de você, é porque realmente ele estava só empatando a tua vida. Estava fazendo você perder o seu tempo, gastar a tua energia, troco de nada. E no final das contas, a coisa ia acabar elas por elas mesmo. Então, que acabe logo. Gente, se a pessoa, se veja, se você sumiu, saiu de cena pra ver se dava um chacoalhão no cabra, pra ver se ele vinha atrás e realmente se posicionava, mas ele nem tinha um pra você, ele nem quis saber porque você sumiu, passou dias, 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 um mês, dois, e nada dele aparecer, nada dele mudar, então é porque realmente ele estava ali só sambando. Ele estava dando uma ciscada ali com você, sabe? Assim como ele fazia isso com você, ele poderia até inclusive estar fazendo isso com outras também. Então, é um homem que vale a pena? Não vale. Ah, Fernanda, mas eu queria tanto, Fernanda, eu queria tanto que fosse diferente. Eu queria tanto que ele fosse outro, ou seja, eu queria que fosse ele, com aquela carcassinha dele, mas que fosse uma outra entidade naquele corpo. Gente, eu também queria muita coisa, eu queria, por exemplo, que Rodrigo Hilbert fosse cozinheiro na minha casa, exclusivo para a minha pessoa, mas, veja, a praia dele é outra. Não adianta eu querer fazer uma pessoa se modificar para aquilo que eu quero. Tem homem que realmente é marca merda, sabe? É, não adianta, você não vai mudar, você pode usar todas as técnicas do mundo para ver se ele vira homem de fato, para ver se ele amadurece, para ver se ele vira bom caráter, mas ele vai continuar fedendo. Então, esse tipo de homem, você tem que eliminar da tua vida, porque eu acho um absurdo a mulherada que fica meses, 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 às vezes anos, sofrendo, empatando a própria vida, marcando passo, colocando a vida em compasso de espera. A pessoa não vai para frente, não só não vai para frente, como não deixa uma outra pessoa que realmente vale a pena adentrar em vossa vida. Então, gente, se ele simplesmente não veio atrás, se ele não procurou você, a resposta já está dada. Esse homem precisa ser eliminado. O fato de você ir atrás, na ânsia de querer resolver alguma coisa, não vai resolver. Você vai continuar na mesma situação. E eu não quero uma mulher que chega aqui nesse canal, que chega aqui no meu site, lá no fazermomecorridatraz.com.br, ou que venha falar comigo pelo socorro, pela consultoria, enfim. Eu não quero ver essa mulher sofrendo. Eu não quero ver essa mulher triste. Não adianta eu vir aqui com técnicas mirabolantes que nem tem na internet. É o que não falta, gente, com técnicas mirabolantes para fazer o homem vir atrás. Se o cabra não presta, se é uma pessoa que não está ali na tua vida para agregar, para construir alguma coisa com você, ele está ali para ciscar. Em outras palavras, ele está ali para contentar um desejo momentâneo dele. E isso para a gente não serve. E aquilo que não serve tem que ser eliminado da nossa vida, gente. Só assim, realmente, a gente vai conseguir ser feliz. Um beijo para vocês. Uma ótima semana. Uma ótima semana.